Música Meu anjo azul Onde está você? Que saiu Pra ir Buscar Uma estrela Nunca mais voltou Cris Diz pra mim Onde se escondeu? Em que lua Vai voltar Em que sonho Falte logo Anjo meu Não tenha medo Desse amor Bonito Nosso amanhã Ah meu beijo Anjo Não tem nada De pecado Só tem gosto De maçã Só tem gosto De maçã De maçã Diz pra mim Onde se escondeu Onde se escondeu Desse amor Desse amor Nosso amanhã Ah meu beijo Anjo Não tem nada Não tem nada De pecado Só tem gosto De maçã Não tenha medo Esse amor Esse amor Bonito Recomeça Quando no céu Vejo brilhar Todos os astros Se curvam no céu Pra te olhar Ah Um labirinto Se abre Pra gente Passar Ou pra voar Meus olhos São largos Segredos A se desvendar Toda paixão Toda paixão Toda paixão Recomeça Quando o sol Vem nos queimar Todos os astros Se curvam No céu Só pra te olhar Eu roubaria Os anéis De Saturno Pra você usar Você é a estrela Estrela do céu Da terra E do ar Estrela do céu Vem me amar Algas do mar Vem me molhar Porque mesmo triste Tenho tanto amor Pra te dar Estrela do céu Vem me amar Algas do mar Vem me molhar Porque mesmo triste Tenho tanto amor Pra te dar Toda paixão Recomeça Quando o sol Vem nos queimar Toda paixão Recomeça Entendem no céu Pra te olhar Ah Um abirindo Se abre Pra gente Passar Ou pra voar Você é a estrela Do céu Da terra E do ar Estrela do céu Vem me amar Algas do mar Vem me molhar Porque mesmo triste Tenho tanto amor Pra te dar Estrela do céu Vem me amar Algas do mar Vem me molhar Porque mesmo triste Tenho tanto amor Pra te dar Pra te dar Pra te dar Pra te dar Vem me amar Tornado Tornado Vem me amar Cães Gosto dessas coisas proibidas Que ninguém confessa e todo mundo faz Mistérios inocentes Segredos do nosso amor Gosto da desordem desse quarto Da tua presença que ficou no ar Do macio dessa cama Teu perfume no meu lençol Teu corpo é meu Meu corpo é teu E entre nós tudo é permitido Põe teu amor no meu amor E da teu doce mais escondido Fala pra mim o que pensar Qualquer loucura eu quero, eu faço Deixa rolar tua emoção Solta teu sonho no meu abraço Teu corpo é meu Meu corpo é teu E entre nós tudo é permitido Põe teu amor no meu amor E da teu doce mais escondido Fala pra mim o que pensar Qualquer loucura eu quero, eu faço Deixa rolar tua emoção Solta teu sonho no meu abraço Gosto dessas coisas proibidas Que ninguém confessa E todo mundo faz Gosto dessas coisas proibidas Que ninguém confessa Tudo mundo faz Tudo mundo faz Gosto dessas coisas proibidas Que ninguém confessa Que ninguém confessa Gosto dessas coisas proibidas Gosto dessas coisas proibidas Diga que vai voltar Diga que vai voltar de vez Um dia só parece um mês Eu preciso tanto te encontrar Me telefona de onde estás Eu guardei os nossos sonhos Num pedaço bom de céu azul Te trazer no pensamento Me ajuda a viver Volte aqui Baby, volte aqui Salte o coração Em minhas mãos Volte aqui Baby, volte aqui Com razão De paixão Volte aqui Dentro de mim é seu lugar Somente eu sei te guardar Eu preciso tanto te sentir Não adianta mais fingir Me dizendo que não te amo Que acabou e foi bem melhor Assim Por favor, amor, escute Não fuja de mim Volte aqui Baby, volte aqui Solte o coração Em minhas mãos Volte aqui Baby, volte aqui Baby, volte aqui Com razão De paixão Volte aqui O passado passou Aqui estou Vem 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 Volte aqui Baby, volte aqui Solte o coração, entre minhas mãos Volte aqui, baby volte aqui Com razão, de paixão, volte aqui Volte aqui, baby volte aqui Solte o coração, entre minhas mãos Volte aqui, baby volte aqui Com razão, de paixão, volte aqui Volte aqui, baby volte aqui Solte o coração, entre minhas mãos Volte aqui, baby volte aqui O desejo nos espera Feito flor na primavera Pra desabrochar de novo a sua cor Quero ver de qualquer jeito O desejo satisfeito Refletir nos olhos Você já onde for Oh, baby Baby Nunca mais ficamos sós Pra ouvir a nossa voz Sussurrando no ouvido Partilhando um só sentido Oh, baby Oh, baby O desejo nos espera Feito flor na primavera Pra desabrochar de novo a sua cor Quero ver de qualquer jeito O desejo satisfeito Refletir nos olhos Você já onde for Quero ver de qualquer jeito O desejo Quero ver de qualquer jeito O desejo satisfeito Refletir nos olhos Você já onde for O desejo nos espera Feito flor na primavera Pra desabrochar de novo De novo a sua cor Quero ver de qualquer jeito Quero ver de qualquer jeito O desejo satisfeito Quero ver de qualquer jeito O desejo satisfeito Refletir nos olhos Você já onde for O desejo nos espera Feito flor na primavera Espera pra desabrochar de novo, de novo a sua dor. Entre como um sol dentro de mim Me aquecendo, iluminando aonde eu for. Por favor, eu preciso ter você sob a minha pele Me fazendo crer que lá no fim Desse túnel sua luz vai me esperar Por favor, eu preciso ver Meu retrato em seu olhar Ah, nunca se vá de mim Eu não quero me perder Por entre as nuvens Me faz aprender Um caminho bom Entre o céu e o som Na sua voz Vamos ser o mar E deixar o amor mergulhar em nós Ah, fique aqui Brilhando em mim Superstar Lua de mel no ar Ah, fique aqui Brilhando em mim Superstar Lua de mel no ar A ver Nunca se vá de mim Eu não quero me perder Entre as nuvens Entre as nuvens Me faz aprender O caminho bom Entre o céu e o som Da sua voz Vamos ser o mar E deixar o amor mergulhar em nós Ah, fique aqui Brilhando em mim Superstar Lua de mel no ar Ah, fique aqui Brilhando em mim Superstar Lua de mel no ar E de repente você Feito uma estranha magia Me fez sentir emoções Que eu juro não conhecia Com as palavras nos olhos Você me disse Te amo Eu comecei a viver Depois que nos entregamos O poder Antes de ter você Antes de ter você Eu não sabia Que existia Antes de amar você Antes de ter você Antes de ter você Eu não sabia Que existia Antes de amar você Você mudou minha história Mudou até meu passado Eu aprendi com você Que amar é um doce pecado Sempre que eu sinto Sempre que eu sinto Sempre que eu sinto Em seu corpo Antes de ter você Antes de ter você Antes de amar você Eu não sabia Que existia Antes de ter você Eu não sabia Que existia Antes de ter você 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 Eu não sabia Eu não sabia Que existia Antes de ter você Eu não sabia Que existia Antes de ter você Antes de ter você Eu não sabia Que existia Que existia Antes de ter você Antes de ter você Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia E a sua virtude Nesse seu olhar É como o céu Em noite de lua Me dá beleza E me faz sonhar Acreditar no amor E nas coisas simples da vida Sentir que ainda sou Estou feliz Olha amor Estou amando Como nunca amei Estou feliz Porque me acreditei Me abraço com ternura Meu corpo está encheu Mas Me faz desse momento Uma história de amor Quem ama como eu Vai entender facilmente Que o amor Quando é amor Muda tudo na gente Esse amor de tão bonito Me acorrentou a sua vida Não tenho forças Não tenho forças Pra nada De amor Estou vencido De amor estou vencido Perdão amor Eu não devia estar falando assim Amanheceu Está chegando ao Fim Fim Um dia Um dia Vivi a ilusão de que ser homem bastaria Que o mundo masculino tudo me daria Do que eu quisesse ter Que nada Minha porção mulher Que até então se resguardara É a porção melhor Que trago em mim agora É a que me faz viver Quem dera Pudesse todo homem Compreender, oh mãe Quem dera Ser o verão O apogeu da primavera E só por ela ser Quem sabe O super-homem Venha nos restituir a glória Mudando como um Deus O curso da história Por causa da mulher É a que me faz viver É a que me faz viver Que nada Minha porção mulher Que até então se resguardara É a porção melhor Que trago em mim agora É a que me faz viver Quem dera Pudesse todo homem Compreender, oh mãe, oh mãe, quem dera Ser o verão O apogeu da primavera E só por ela ser Quem sabe O super-homem Venha nos restituir a glória Mudando como um Deus O curso da história Por causa da mulher É... Amém. Amém.